Uma confusão foi registrada em frente a um colégio em Nova Esperança, no Noroeste do Paraná. O vídeo viralizou nas redes sociais. O Silvano Blito, explique pra gente essas informações. O Silvano, sobre uma informação inicial, de que era um professor apanhando os alunos, que teria dado nota baixa pra ele. Informação que não procede, né? Isso é fake, Cid. A briga realmente aconteceu, essa confusão, mas não foi contra um professor, é porque na imagem aparece um homem adulto, né? E ali, um aluno batendo nesse professor, outras pessoas acabam... Nesse professor, não. Nesse homem, outras pessoas acabam se envolvendo no meio dessa confusão. E aí disseram que esse professor estava apanhando porque teria dado nota baixa aos alunos. Mas não foi nada disso. Nós entramos em contato com a secretarista do Aude Educação, que informou que na última sexta-feira essa confusão ocorreu nas imediações do Colégio Estadual São Vicente de Paula, lá em Nova Esperança, após o término das aulas. Foi do lado de fora. A situação teve início fora dos portões da escola, com uma discussão entre dois alunos, o que acabou terminando aí com um aluno maior, que é esse que aparece, o pessoal diz que era professor, era um aluno do ensino médio, agredido por um estudante menor, que também, esse aluno menor, é abrigado do serviço de acolhimento institucional da modalidade casalar, que é administrado pela prefeitura do município. No momento da discussão, o motorista dessa instituição a que o menor pertence, ele é motorista, faz o transporte, ele interveio para evitar aí essa bagunça, tentar evitar algo pior, sendo que ele também foi agredido e a confusão envolveu outras pessoas, resultando aí na intervenção do batalhão de patrulha escolar comunitária. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia para registro do boletim de ocorrência e ninguém ficou preso, ninguém ficou ferido nessa situação, só os socos ali, mas não teve nada a ver com essa situação de professor que deu nota baixa para os alunos. Então, foi um aluno maior do ensino médio, com um aluno menor de idade e também o motorista da qual, da instituição da qual esse aluno menor faz parte, que estava para ser levado embora, acabou descendo ali para intervir e acabou se envolvendo nessa confusão. Alcide.